Vamos lá, eu recebo muita mensagem de meninas que moram aqui nos Estados Unidos perguntando como é que eu limpo o meu fogão, porque ele é de vidro, tá vendo? E gente, não pode usar a perpetuação, senão ele arranha todinho. Então, vamos lá, eu comprei esse kitzinho aqui, tá? Que nada mais é do que isso aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês, tá vendo? Só que ele vem pequenininho assim. Na verdade, eu só comprei por causa dessa esponja específica que ele vem e por causa dessa laminazinha aqui, que em casos extremos, tipo de gordura, você vai passando assim pra tirar. Não é o meu caso hoje. Então, depois de eu cozinhar, eu deixei esfriar e agora eu tô aplicando isso aqui, tá vendo? Aí eu vou aplicar isso aqui, beleza. Agora eu vou vir com essa esponjinha e vou passar. Então, bora lá. Antes eu fazia esse processo com o paper towel, mas eu percebi que além de não estar funcionando muito bem, tava meio que arranhando, sabe? E bucha normal não dá pra fazer e fica muito arranhado. E como é novinho, eu resolvi investir num kitzinho desse. Eu comprei o meu na Best Buy, eu paguei R$9,99 no kit. Então, eu acho que vale super a pena. Então, a gente vai fazer isso aqui, vai fazendo isso aqui, até o fogão inteirinho ficar assim, tá vendo? Antes de fazer isso aqui, eu simplesmente peguei um lencinho desse aqui, ó, que é pra esse aqui também e tirei só as gordurinhas de cima pra não ficar tipo pedacinho de comida, sabe? Eu vou fazer isso aqui umas, sei lá, cinco vezes e vou fazendo. Ok, ó, ficou até mais transparente, tá vendo? Eu passei mais umas três ou quatro vezes, assim. E agora eu vou vir com esse lencinho umedecido aqui. Todos eles são da mesma marca, tá vendo? E esse daqui custa... eu paguei R$5,99 dele no Walmart. E é o mesmo que eu uso... eu acho que é a mesma marca. É, ó, é a mesma marca que eu uso na geladeira, nessas partes de aço, tá? Então, a gente vai pegar agora o lencinho e vai passar, vai tirar. Tava bem manchadinho, assim. Eu tava até meio... olha aqui, olha isso. E vai sair toda gordura. Uau! Faz muita diferença. Esse aqui tava bem marcado. Então eu vou passar nele todinho, aí eu mostro pra vocês. Depois da passada do segundo lencinho, agora eu vou para o último lencinho. Então eu vou passar esse lencinho. Então, no total, foram... Três, quatro lencinhos, eu acho. Mas super vale a pena, gente. Meu fogão aqui tava todo manchado já de comida, sabe? Isso aqui não é uma coisa pra você fazer todo dia, tá? É uma coisa pra você fazer, assim, uma vez por semana. Porque o produto é bem forte. E não precisa fazer todo dia. Mas o lencinho, eu passo um lencinho desse por dia, com certeza. Agora, esse outro produto branco... É só uma vezinha por semana. Aí, por último, eu pego esse paninho de microfibra. Que eu passo em tudo depois que eu limpo. Porque senão fica esses pelinhos. E eu passo assim. Gente, olha isso. Como fica limpinho. Tava todo manchadinho já de comida. E fica muito limpinho. Eu dou aproveitada assim, né? Dou uma passada. Passando em tudo. Nossa, a melhor coisa que tem é um fogão limpinho. Aí eu passo aqui, nos cantinhos. E fica super limpo, tá vendo? Dá pra ver direitinho aí. Tava todo manchado. Ainda tem uns negocinhos aqui, ó. Mas é porque tem que passar mais um pouquinho o paninho. E não demorou nem cinco minutos pra fazer isso. Então, vale muito a pena. Na Best Buy, R$9,99. Vem ele, o pequenininho desse daqui, né? E a esponjinha. E eu comprei também esse aqui por R$5,99. Que são os wipes. Esse aqui eu uso todo dia. Um por dia, depois que eu termino de comer e tudo mais. E esse daqui, uma vez por semana. Só que eu só tinha ele. Agora com esse kit, eu tenho a esponjinha. E também, né? Se eu tiver uma coisa muito feia pra limpar. Eu posso usar esse negocinho aqui pra raspar. Porque ele é próprio pra esse tipo de fogão. Então, não estraga. Então, tá aí. Uma dica pra vocês que moram aqui nos Estados Unidos. E precisam limpar o fogão. É assim que eu limpo.